Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pesquisa aponta para a proteção dos recursos hídricos e no uso sustentável para a diluição de efluentes. Dos quase 13 milhões de desocupados no país, 63,7% são pretos ou pardos. Oito desaparecimentos a cada hora acontecem no Brasil. Condições no trânsito indicam estresse e intolerância. Vamos conhecer o trabalho do grupo Construindo Sonhos e na entrevista de hoje vamos falar sobre dietas. Hoje é segunda-feira, 20 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e saneamento. Um estudo divulgado no Atlas do Esgoto apontou as principais informações sobre os serviços de esgotamento sanitário no país. A pesquisa foca na proteção dos recursos hídricos e no uso sustentável para a diluição de efluentes. A falta de tratamento adequado de esgoto prejudica inúmeros brasileiros. De acordo com uma pesquisa da Agência Nacional de Águas e do Ministério das Cidades, 45% da população brasileira não tem acesso a serviços adequados de esgoto. A publicação aponta que 43% das pessoas são atendidas por rede coletora e estação de tratamento de esgotos. 12% por fossa, 18% tem o esgoto, mas não é tratado e 27% não tem qualquer atendimento. A carência em tratamento pode causar danos ao meio ambiente. O principal problema da ausência de rede coletora é certeza de contaminação desse lençol de superfície. e as pessoas captarem essa água para consumo próprio. É necessário que essas pessoas entendam, principalmente, que poço não é uma coisa tão simples. Só existem dois profissionais que trabalham abaixo da terra, com informações que conhecem a terra em profundidade. É o geólogo e o engenheiro de mina. E, no caso, o engenheiro de minas é bem específico. Ele trabalha diretamente na área de mineração. Então, sempre que forem mexer com água, procurem um geólogo. É só procurar na internet, vocês vão encontrar um geólogo, hidrogeólogo especialmente. Esses são os melhores para trabalhar, é uma especialidade da geologia. O norte é a região que mais sofre com a falta de saneamento básico no país. Apenas 9% da população tem acesso a esses serviços. No Brasil, apenas 27% das pessoas são beneficiadas. 96,7 milhões de brasileiros estão sem saneamento básico. A cidade de Belém está com tratamento de esgoto em cerca de 8% da cidade. Alguns bairros em parte, como, por exemplo, Batistar Campos, Bengui, Augusto Montenegro, Nazaré, Comércio, Cidade Velha e alguns outros. A alternativa é fazer uma obra com esgoto em 100% da cidade. Atualmente, nós temos, como eu falei, 8%. Só que, para fazer isso em uma cidade estruturada como Belém, sai oneroso. O custo é muito alto. Em Belém, um dos principais problemas é a falta de redes coletoras. Algumas áreas da capital dispõem do serviço adequado. Além de esgotos, fossas também devem ser instaladas em locais que não prejudiquem o solo. Fossas adequadas, fossas com filtro anaeróbico, fossas anaeróbicas com lançamento em profundidade ou na superfície do solo. Fossas ecológicas, tem vários tipos e elas não são caras. Existem fósseis que você pode fazer, por exemplo, com caixa d'água de fibra de vidro. Você cava no chão e faz três sequências em degraus e um tratamento em cada uma isolado, fechado. Forma-se uma colônia de bactérias em profundidade e essa colônia mesmo destrói. Quando você lançar no solo, ela já está limpa. 98% ou 9% de pureza. Então, eu aconselho, nesse caso, consulte um engenheiro sanitarista. Ele vai saber fazer um projeto e não são projetos caros. O especialista aponta soluções para atender a população. Na área metropolitana de Belém, nós temos três lençóis de obtenção de água. O primeiro é o da superfície e esse é que é o impactado com a questão da ausência de esgoto em maior parte das cidades. Ele agride água na medida em que as pessoas fazem poços rasos, nessa altura, que vai até uns 15, 18 metros de profundidade, e aí a captação de água certamente vai estar contaminada. O conselho é que todas as vezes que for contratar alguém para perfurar o poço, contrate também, junto, exija da empresa a presença de um geólogo, para que ele possa fazer o projeto do poço adequado e a pessoa possa ter uma água de qualidade. E agora vamos falar de violência contra a mulher. O Amapá registrou a segunda maior taxa de estupro contra a mulher do país em 2016. São 49,2 casos para cada grupo de 100 mil pessoas. Em números absolutos, foram 385 notificações, 61 a mais que em 2015. Os dados estão no 11º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado na última semana. O Estado ficou atrás somente de Mato Grosso do Sul, com 54,4 ocorrências por 100 mil habitantes. De 2015 a 2016, houve um aumento de 16,5% em casos confirmados, mais de quatro vezes acima da média nacional, que foi de 3,5%. Segundo a lei federal, é considerado estupro, a conjunção carnal, os atos libidinosos e atentados violentos ao pudor. Outubro foi o período mais favorável aos planos de saúde. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o número de pessoas que aderiram a esse tipo de serviço redobrou em relação aos últimos meses. Segundo a agência, foram mais de 47 mil novos usuários registrados em todo o Brasil. O aumento de mais de 84 mil beneficiários em relação a setembro. Neste período, as novas adesões ocorreram principalmente nos planos odontológicos. O levantamento da ANS mostrou também que, em comparação com outubro do ano passado, três estados registraram aumento no número de beneficiários em planos de assistência médica. Entre outros, os estados do Acre, Amazonas e Rio Grande do Norte lideram a lista ao Ceará com mais de 40 mil pessoas com planos de saúde, seguido do Amazonas e do Distrito Federal. O Pará está no topo de um triste ranking na região norte, o de casos de câncer de colo do útero. Segundo especialistas, só a visita frequente ao médico pode ajudar no diagnóstico precoce e na cura. O Pará lidera um ranking na região norte com maior incidência deste tipo de doença. O Instituto Nacional do Câncer mostrou que 820 mulheres receberam esse diagnóstico em 2016 no Estado. No Amazonas, foram 680 e no Tocantins, 180 casos. A vacina contra o HPV é o que tem de mais avançado na prevenção contra o câncer de colo de útero. Mas só é eficaz em mulheres vacinadas até 25 anos. Ir ao médico e realizar exames é a dica que vale para todas. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre os mitos e verdades das dietas, tão concorridas por muitas pessoas a fim de reduzir o peso. Elas estão presentes na internet, por meio de blogs, sites e revistas. Vamos mostrar os riscos das dietas, os prejuízos para a saúde física e nutricional e a melhor forma de fazer uma dieta. Larissa Cristina conversa com o nutricionista Camilo Salgado. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Por isso que a proposta da nossa entrevista hoje é falar dos riscos que essas dietas podem causar para o organismo, se elas não forem com acompanhamento nutricional adequado. A gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Camilo Salgado. Ele é nutricionista e veio aqui com a gente para tirar muitas dúvidas a respeito dessas dietas, principalmente as dietas da moda. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 9802-3444. Envie sua pergunta que a gente responde para você. Camilo, vamos começar falando sobre essas dietas da moda. Muitas delas, elas são restritivas a algum tipo de alimento. Uma dieta que restringe, por exemplo, eu tenho a dieta da proteína, eu só vou ingerir proteína. Nesse sentido, ela já é adequada ou ela já tem algum erro só pelo seu começo? Com certeza não. O próprio nome já diz dieta da proteína. Ela vai restringir o carboidrato. E restritindo o carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia. Consequentemente, a pessoa que aderiu a essa dieta vai ter uma fadiga durante o dia, vai perder o seu foco mental devido à falta do carboidrato que ele fornece a energia. E como foi citado, essa dieta por ser muito restritiva, no começo a pessoa vai realmente perder peso, mas a grande quantidade desse peso vai ser de massa muscular que vai ser perdida. E vai chegar uma hora que o nosso corpo vai entrar no que nós chamamos de homeostase. Ele vai travar ali e a pessoa não vai conseguir mais perder peso e vai voltar a comer normalmente e vai ocorrer o chamado efeito sanfona. Se a pessoa perdeu 10 quilos, ela vai conseguir 20 ou até mais peso devido a essa restrição que foi muito severa para o organismo. Outra dieta comum que nós temos é a da sopa, na qual as pessoas só ingerem líquidos. Assim como tem a dieta do suco, que se toma muito suco verde e tudo mais. Essa questão também de tirar a parte da mastigação, de passar a ingerir somente alimentos líquidos. Isso também é prejudicial? Com certeza. Até mesmo na dieta da sopa, nós vamos conseguir visualizar uma restrição nos alimentos, principalmente de vitaminas e minerais. E é comum receber pessoas que aderiram a essa dieta, que desenvolveram, por exemplo, uma anemia ferropriva, que é a falta do ferro no organismo. Tem pessoas também que, devido a continuarem muito tempo com essa dieta, acabaram perdendo os cabelos, devido à falta desses nutrientes. E, consequentemente, isso vai trazer malefícios a longo prazo também. O que a gente percebe também é que muitas pessoas iniciam, já que essa dieta restritiva faz ela perder tanto peso, ela inicia um período com essa dieta, da qual ela emagrece bastante, depois volta para um cardápio mais equilibrado. Isso pode? É como foi citado, a pessoa tem esse peso no começo, devido a essa restrição muito grande, e quando ela volta a se alimentar normalmente, o ganho de peso é absurdo. Como o nosso organismo ficou carente muito tempo, quando a pessoa começa a comer normalmente, ele entende que está entrando os nutrientes, ele tenta absorver da maior maneira possível, e acaba estocando muito em forma de gordura. E a pessoa acaba tendo esse chamado efeito sanfone. Agora, existe o corpo da gente, ele dá sinais de que aquela dieta que eu estou fazendo, ela pode ser perigosa, ela está me prejudicando de alguma maneira? Sim, com certeza. Os principais sinais são fadiga, falta de atenção, a pessoa se sente muito cansada, como foi citado, tem pessoas que até chegam a perder os cabelos. Os principais sintomas realmente são a fadiga, aquela indisposição, a pessoa não tem vontade de fazer nada, muito estresse também. Esses são os principais sinais que o nosso corpo acaba demonstrando com essas dietas. Agora, existem alimentos, quando eu vou fazer uma dieta realmente equilibrada, dentro do padrão exigido, existem alimentos que não podem faltar nessa dieta? Com certeza. Nós devemos ofertar todos os grupos de alimentos para o nosso organismo. Tanto proteínas de alto valor biológico, carboidratos complexos, vitaminas e minerais que são provenientes das frutas, hortaliças, verduras. Uma dieta bem estruturada é aquela que oferece todos os nutrientes que o nosso corpo necessita em quantidades adequadas, respeitando o metabolismo, o dia a dia de cada um e principalmente o objetivo daquela pessoa. Pois é, justamente nesse sentido. Existem vários tipos de dieta que são aceitáveis. Tem aquela dieta que é para algum tratamento de alguma doença, existem dietas realmente para perder peso, quer dizer, tem algumas para objetivos específicos. Por isso que é importante o acompanhamento. Pois é, a dieta cetogênica, tem alguns estudos demonstrando que pessoas com Alzheimer, ela conseguiu ter um avanço. Pessoas com doenças degenerativas, como a Alzheimer, que já foi citado, mal de Parkinson, ela ajuda também a prevenir doenças neurológicas, mas isso, como você citou, são casos isolados, casos específicos. A maioria das pessoas, 99%, não devem realizar essa dieta, porque ela é muito restritiva, vai acabar trazendo prejuízos não só para o físico, futuramente, mas para o nosso organismo também. Então, a orientação do nutricionista é extremamente importante para determinar a melhor dieta e levando em consideração a sua individualidade. A gente percebe também, hoje em dia, está muito comum esses assistirem a lutas de UFC, se assim se chama, ou esses atletas, eles fazem um exercício físico muito pesado para perder muito líquido antes da chamada pesagem. E logo depois de ele atingir aquele peso, ele volta a comer quantidades absurdas de comida. Isso é adequado? Isso é uma manobra que é feita, uma manobra de emergência, para aquele lutador que não conseguiu realmente bater o peso em um momento adequado, mas ele acaba realmente perdendo todo esse peso na desidratação. Ele perde bastante água. Tanto é que ele vai para a sauna, ele fica com roupão e tudo mais, mas aquilo lá é totalmente passageiro. Quando ele passa daquele período, aí ele começa a comer até comidas, até hambúrguer, pizza, porque ele tem que recuperar aquele peso, mas isso é uma coisa totalmente momentânea. Jamais deve ser introduzida, porque isso sim é risco de vida eminente. A pessoa pode morrer em poucas horas, se for feita de uma maneira inconsequente. Já que a gente está falando dos atletas, a gente vai aproveitar para falar dos suplementos alimentares. Existem pessoas que substituem a refeição por suplementos. Isso também pode ser um risco? Com certeza. É comum nas academias, principalmente os jovens que buscam ganho de massa muscular, para estarem trocando uma alimentação saudável, uma alimentação com alimentos convencionais, pelos suplementos. O próprio nome já diz, é um suplemento. Ele vai suplementar uma carência nutricional do indivíduo, ou ele pode ser também introduzido por uma pessoa que trabalha, que não tem tempo realmente de sentar, abrir uma marmita e fazer uma refeição como um lanche da tarde. Nesse caso, o suplemento seria uma alternativa viável para substituir esse alimento para não onerar o tempo dessa pessoa. Mas substituem uma alimentação, uma refeição, jamais. Evitar o jantar ou fazer jejum ajuda a perder peso? Evitar o jantar não, porque é muito comum as pessoas evitarem o jantar e tomarem aquele mingau, né? Mas se você for ver, as calorias daquele mingau ultrapassam muito a do jantar. A pessoa coloca muito leite, coloca muito açúcar, põe muitas frutas. Já o jejum, que é o chamado jejum intermitente, ele tem seus benefícios. Mas o jejum intermitente, ele tem que ser introduzido para uma pessoa em específico, observando o biotipo dela, observando o caso isoladamente. E por um profissional que já tenha aquele convívio com pessoas que já realizaram esse jejum, que realmente tenha um conhecimento adequado da área, porque é uma dieta mais direcionada, mais específica. E se for realizada de qualquer jeito, não vai trazer nenhum benefício. Ao contrário, vai prejudicar mais ainda o físico dessa pessoa. Para a gente finalizar, a gente sabe que hoje em dia, com esses alimentos industrializados, tem afetado principalmente a obesidade infantil. Existe um conselho que você pode deixar para esse cuidado dos pais com a saúde das crianças? O primeiro, o conselho é que tem que partir o exemplo dos pais, né? Os pais têm que introduzir, desde pequeno, alimentação saudável, introduzir frutas, verduras, carne, frango, comida de verdade, entendeu? E, com o passar do tempo, ir organizando a vida da criança, levar para ela um lanche mais saudável na merendeira, na lancheira, não levar biscoito, chocolate. Realmente ir conscientizando essa criança, desde a sua infância, para que ela leve para a sua vida adulta, essas maneiras e essas manobras na dieta, de maneira saudável, para não se tornar futuramente um adulto obeso, um adulto que tem de epidemias, que é diabetes, triglicerídeos, essas coisas, entendeu? Algumas pessoas, principalmente, acho que a gente chama demais, os antigos, dizem que criança saudável é criança gorda. Isso não se cai, né? Esse termo não existe. Isso é totalmente errado. Tem um estudo científico mostrando que pegaram crianças acima do peso, que realizavam atividades físicas, e crianças sedentárias, mas abaixo do peso. Porque, o que pareça, as crianças sedentárias, que estavam abaixo do peso, demonstraram os exames bioquímicos melhor do que as obesas. Então, gordura não é sinal, de jeito nenhum, de saúde. Criança saudável é aquela criança que se alimenta bem, que tem o seu peso adequado para a sua idade. Então, nada, não tem nenhuma correlação entre gordura e saúde, jamais. Com certeza. A gente agradece, Camilo, por todos os seus esclarecimentos aqui conosco. Se você gostou da nossa entrevista, ficou ainda com alguma dúvida, você pode participar com a gente, envia o WhatsApp, o nosso número é o 988023444. Você encaminha, a gente passa para o Camilo, ele responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Camilo. Um levantamento de políticas públicas elaborado pelo Ensino Superior em Negócios para a redução do abandono e evasão escolar de jovens apontou que, a cada ano, cerca de 3 milhões de jovens brasileiros deixam a escola. Não frequentar as aulas, se afastar dos estudos, não se rematricular para o próximo ano letivo ou abandonar de vez a escola são os principais problemas da evasão de milhões de estudantes em todo o país. Uma pesquisa do Ensino Superior em Negócios apontou que, ao final deste ano, um em cada quatro jovens entre 15 e 17 anos de idade vai abandonar seus estudos. Não vai se matricular para o ano seguinte ou serão reprovados. O estudo mostra também que a porcentagem de jovens de 17 anos fora da escola cresceu 6 pontos percentuais nos últimos 15 anos passando de 34 para 39,8%. Existem várias, várias hipóteses e várias informações que fazem com que a criança, o jovem, o adulto se vare da escola. Uma delas é a crise que a sociedade atravessa. Uma crise ética, uma crise de valores, uma crise econômica, isso contribui para o afastamento do jovem da escola, porque muitas vezes ele precisa trabalhar e ele afasta-se da escola. Um outro elemento são alguns valores que existem no interior da escola e que, em alguns momentos, esses valores, que a escola não deveria ter esses valores cristalizados, que é um valor de preconceito, que é um conceito muito pesado. E isso, em alguns momentos, dificulta a presença do jovem ou da jovem no interior da escola. Os problemas sociais que envolvem a questão do abandono são muitos, como explica a Yasmin da Silva, que saiu da escola aos 14 anos. Bom, já faz mais ou menos uns 4 anos que eu não frequento a escola, desde quando eu descobri que estava grávida da minha filha, que foi um motivo pelo qual eu saí da escola. Porque, na época que eu descobri que eu estava grávida, eu tinha medo de ir para a escola pelo preconceito que eu poderia sofrer dos professores, até dos próprios alunos que ali estavam. Então, eu pedi para a minha mãe, justamente para mim não ir mais, para evitar constrangimentos. O reflexo disso se traduz em que? Se traduz em uma miséria absoluta, se traduz no aumento, eu diria, de algumas pessoas que passam a construir formas alternativas de vida, que se expõem como atividade não aceita pela sociedade, atividade imaginária da sociedade. Então, o impacto da invasão escolar, ela dificulta e efetivamente contribui para o exercício da cidadania. E agora vamos falar de uma pesquisa de amostras por domicílio que aponta dos 13 milhões de desocupados no país, 63,7% são pretos ou pardos. Os dados são referentes ao semestre passado e divulgado na semana passada. A taxa de desocupação dessa parcela da população ficou em 14,6%, enquanto que a de trabalhadores brancos totalizou 9,9%. Para o total de trabalhadores brasileiros, o índice fechou o terceiro trimestre em 23,9%. Entre a população de pretos ou pardos, a taxa saltou para 28,3%, enquanto que entre os brancos ela ficou em 18,5%. Na distribuição da população ocupada por grupo de atividades, a participação dos pretos e pardos era superior à dos brancos na agropecuária, na construção civil, em alojamento, alimentação e nos serviços domésticos. A pesquisa mostrou ainda que no Brasil, somente 33% dos empregadores eram pretos ou pardos. Já entre os trabalhadores por conta própria, essa população representava 55,1% do total. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, foi realizado em 31 municípios do Pará neste domingo. Foram registradas mais de 56 mil inscrições aqui no Estado do Pará e aproximadamente 10 mil estudantes visam concluir o ensino fundamental e cerca de 46 mil farão a prova que certifica o ensino médio. As provas começaram a ser aplicadas desde amanhã e encerraram quase à noite. O exame foi realizado em todos os estados do Brasil. Aqui no Pará, a avaliação foi aplicada em quase 100 escolas de 31 municípios, com o objetivo de certificar pessoas que não concluíram os estudos na idade correta. Nos últimos 10 anos, o brasileiro registrou 8 desaparecimentos a cada hora. Os dados fazem parte do Comitê Nacional da Cruz Vermelha. Em média, 190 pessoas desaparecem por dia nos últimos 10 anos, 8 por hora no Brasil, afirmou o estudo divulgado esta semana. É a primeira vez que os dados de desaparecimento estão presentes no Anuário de Violência do Fórum. No ano passado, 71 mil 796 desaparecidos foram registrados. O estado de São Paulo lidera as estatísticas, com 211 mil 965 registros de desaparecimentos, entre os anos de 2007 a 2016, seguido por Rio Grande do Sul, com 75 mil 214 e Minas Gerais, com 52 mil 217. Pela lei, o desaparecimento de crianças e adolescentes até 18 anos deve ser investigado, bem como de pessoas com transtorno mental. Porém, apenas o desaparecimento de crianças até 12 anos é investigado no país. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, condições no trânsito indica estresse e intolerância. A Arquidiocese de Belém capacita líderes para a Campanha da Fraternidade 2018. E vamos conhecer o trabalho do grupo Construindo Sonhos. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de estresse. Trânsito lento, manobras arriscadas, motoristas impacientes, são pequenos cenários do caos, muitas vezes transformados em estresse e intolerância de motoristas e pedestres. Atitudes que levantaram reflexões sobre o estresse no trânsito. Buzinas, engarrafamento, acidentes, calor, correria e mais buzinas. Não é fácil enfrentar o trânsito todos os dias sem se estressar. Um sentimento que tem sido cada vez mais comum. Eu que trabalho com táxi, eu observo que as pessoas têm perdido muito tempo ao celular. E não faz com que o trânsito flua. E por conta disso, as pessoas acabam ficando estressadas, porque cada pessoa tem suas responsabilidades, tem horário para cumprir, para chegar, às vezes buscar o filho na escola, voltar para o trabalho. Isso tudo causa estresse por conta do fluxo do trânsito, que às vezes as pessoas estão no celular. Para este psicólogo, o estresse no trânsito está relacionado a um conflito de interesses. Em um espaço público onde todos querem ter a razão. A pessoa que está envolvida no trânsito, ela está, enfim, manipulando uma máquina que exige dela uma atenção muito exigente. Mesmo com o tempo no trânsito, as pessoas vão se habituando a se locomover usando seus automóveis, mas por si só já é uma situação de estresse. E claro que se soma isso ao fluxo mesmo do dia a dia. Você tem pessoas indo e vindo. Dentro das pessoas que seguem o trânsito, eles obedecem as regras do trânsito. Você vai ter, além do trânsito, que não está restrito apenas aos veículos automotivos, como os ônibus, motos, carros. Nós temos também bicicletas, temos pedestres. Tudo isso envolve o trânsito. Então, quando você coloca tudo isso em vias de circulando, e às vezes as pessoas pouco preocupadas com o espaço do trânsito como um espaço público, e usam esse espaço como se ele fosse privado, fosse seu, você tem aí, na verdade, um grande caldeirão de oportunidades de estresse. É um convite quase à experiência do estresse. Você tem isso cada vez mais forte entre nós. Uma dificuldade de entender que o espaço é público, ele não é privado. O estresse no trânsito está ligado também a diversos problemas de saúde. Desde a questão de uma úlcera, de uma gastrite nervosa, por conta do estresse, até mesmo um problema de ordem cardíaca. Mas se eu penso a saúde como algo mais complexo, não apenas biológico, a gente poderia colocar desde a questão de alguém que passa, digamos, acorda muito bem, muito satisfeito, mas pega o trânsito, e quando chega no seu trabalho ou na sua casa, já chega transtornado. Então, e aí esse transtorno gera uma situação de conflito em casa, no trabalho, na família. Então, isso já é um outro efeito, que a gente não poderia colocar como menor, mas é um outro efeito que o trânsito gera. E sem falar no próprio trânsito, que pode desencadear ações, seja a agressividade, aquela agressividade que se converte em palavras violentas para o outro pedestre ou para o outro motorista, até mesmo em situações de morte e assassinato. O Matheus faz o trajeto e coracina a Zaré de ônibus todos os dias. São duas horas de trânsito, de espera e de estresse. Muito estressante, ainda mais com a obra do BRT, né? Está ficando congestionado o trânsito e está ficando um caos, né? Então, uma coisa que era passe rápida, está ficando muito precário, né? Uma pesquisa do IPEA mostrou que nos últimos 20 anos, o tempo de viagem nas regiões metropolitanas aumentou em até três vezes. Muito se deve também ao crescimento do número de veículos em circulação. E a tendência é que esse número só aumente. A previsão do DETRAN aqui no Pará é que em 2021, a Grande Belém tenha cerca de 1 milhão e 218 mil veículos circulando. Porém, se deslocar é inevitável. E se a tendência é que o trânsito piore, é preciso encontrar formas de tornar a experiência menos estressante. Sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos ônibus de qualidade melhor, por exemplo, ônibus mais novos, ônibus com ar-condicionado, ou pelo menos com um tipo de ventilação diferenciada, especialmente pensando na nossa cidade, isso diminuiria também o estresse, tanto pelas pessoas quanto por parte dos motoristas. É fundamental que nós, que dirigimos, precisamos ter ciência do que devemos e o que não devemos e o que nós podemos não fazer também. Se eu vejo um sinal, vai fechar, eu preciso parar. Eu devo evitar fechar um cruzamento. Então, devo ter ciência disso, que apesar de eu ter atrasado, por exemplo, o meu compromisso, eu devo sim obedecer a lei do trânsito, porque se eu não obedeço, eu posso estar prejudicando as outras pessoas. Gritar e ofender alguém é uma forma de lidar com estresse. É a mais eficiente? Com certeza não. Não é à toa que a partir dela se desencadeiam violências. Algo da ordem da educação, algo da ordem do Estado e algo da ordem das pessoas que precisar ser feito para que a gente possa ter uma vida no trânsito um pouco mais saudável. Iniciou o período de defeso no município de Santarém, no oeste do Pará. Ao todo, oito espécies entraram na lista de protegidos de capturas até 15 de março de 2018. A medida é para assegurar que o pescado da região se reproduza normalmente durante o ciclo natural. Priscila Pineiro tem mais detalhes. Marcos, no período fica proibida as pescas, a comercialização e o beneficiamento. Para fazer com que as medidas sejam cumpridas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o IBAMA vão intensificar as fiscalizações. As multas variam de R$ 700 a R$ 100 mil, dependendo da quantidade de pescado. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Em virtude da liberação parcial do trecho em obras na Avenida Bernardo Saião, aqui em Belém, no último sábado, as linhas que operavam antes no local voltam a ter o trajeto normalizado. A liberação de uma faixa dessa avenida impacta diretamente nos itinerários das nove linhas de ônibus que foram alterados por uma interdição ocorrida há dois meses e que agora voltam ao normal, seguindo para a Universidade Federal do Pará. E agora vamos falar da Campanha da Fraternidade 2018. A Igreja já começou a trabalhar o tema da Campanha da Fraternidade de 2018, que traz a reflexão sobre a violência. Em Belém, os multiplicadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Norte 2, participaram de um encontro no último final de semana. Refletir sobre as diversas formas de violência na sociedade brasileira e reforçar uma cultura de paz. São os objetivos da Campanha da Fraternidade 2018, com o tema Fraternidade e Superação da Violência. A Igreja convida toda a sociedade a assumir práticas de superação de algo que é tão forte, é tão marcante em nossa sociedade. A campanha também tem o propósito de ressaltar a união entre as pessoas. No lema, a passagem do Evangelho de Mateus, Vós sois todos irmãos. O encontro de multiplicadores da campanha reuniu lideranças pastorais e representantes das diversas dioceses, paróquias e pré-lasias que formam a CNBB Norte 2. Tem uma importância muito grande. Todos os anos, a diocese de Santarém envia para o regional, representantes, para que possam fazer esse repasse para toda a nossa diocese. E em vista dessa temática, com certeza, se faz necessário esse trabalho. Falar de violência, falar do nosso dia a dia, haja vista que são muitos tipos de violência. Então, é um olhar misericordioso que a Igreja tem para com essa temática. É muito importante levarmos até as nossas lideranças para que possam chegar até os pequenos lugares. O cartaz da campanha retrata um grupo de pessoas de diferentes idades e etnias, todas unidas. Uma metáfora sobre a multiplicidade da sociedade e sobre a necessidade de respeitar as diferenças. Para a multiplicadora da diocese de Óbidos, irmã Antônia, esse é um dos desafios da campanha, trazer o tema para a particularidade de cada região. Cada região, cada parte do Brasil, da nossa diocese, representa uma realidade diferente. Então, é importante que a gente saiba, aprenda aqui, veja como é, para depois nós sabermos também transmitir na nossa realidade mesmo da nossa diocese. Lá nós estamos mais direcionados com os ribeirinhos, com as comunidades também rurais. E, às vezes, a violência urbana acontece de uma forma, e também nas comunidades. E agora vamos falar de economia. Segundo o Diese, os brasileiros devem, em média, o dobro do salário que recebem, o que causa acúmulo de débitos. Mas, pelo visto, nem o décimo terceiro vai ajudar a amenizar essas dívidas. Em outubro deste ano, o montante alcançado pelas dívidas foi de mais de R$ 269 bilhões, com média de quatro dívidas por CPF, totalizando uma dívida de R$ 4.411 por pessoa. De acordo com os economistas da Serasa, o aumento da inadimplência no mês de outubro é reflexo da comemoração do Dia das Crianças, pois, normalmente, em meses de datas comemorativas, a inadimplência costuma subir. O estudo também mostrou que pessoas entre 41 e 50 anos são a maioria entre os negativados, representando mais de 19% do total. Em segundo no ranking de participação, estão os jovens de 18 a 25 anos, que respondem por mais de 14% do total. Os homens também são a maioria, representando 50,8% dos inadimplentes no mês de outubro. A maioria das dívidas foi contraída junto aos setores bancários e de cartão de crédito. Em seguida, vem o setor de utilidade pública, como energia elétrica, água e gás. Em terceiro no ranking, está o setor de varejo. O estudo também revelou que a região com maior percentual de inadimplentes do país é a região sudeste, com mais de 44% do total, seguida pela região nordeste, com mais de 25%. O sul, em terceiro, com cerca de 13% dos negativados, e depois vem o norte, com quase 9%. Por último, está a região centro-oeste, com mais de 8% dos inadimplentes. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A semana começa abafada em breves na ilha do Marajó. A terça-feira será com muitas nuvens durante quase todo o dia e sem previsão de chuvas. A temperatura varia entre 25 e 36 graus. Em São Luís, capital maranhense, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura deve se manter firme durante toda a semana, oscilando com chuvas em pontos isolados. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 33 graus. Já em Rio Branco, capital do Acre, a terça-feira será nublada e com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A previsão não é diferente dos últimos dias, que tem variado com o sol e pancadas de chuva. A temperatura mínima é 23 e a máxima 33 graus. E agora vamos falar de manifestação. Os servidores em greve da Universidade Federal Rural da Amazônia vão realizar uma ação de atendimento gratuito a animais de Belém no Hospital Veterinário, nesta terça-feira. A ideia é chamar a atenção da sociedade sobre os serviços universitários que podem ser afetados pelos cortes no orçamento do governo federal. A ação faz parte das atividades realizadas pelos servidores técnico-administrativos em greve desde o último dia 10. O movimento grevista iniciou com o intuito de conter medidas do governo Temer. Durante a ação, serão distribuídas 50 senhas para atendimento gratuitos de cães e gatos, incluindo orientações médicas, veterinárias, vacinação antirrábica, exames laboratoriais e atividades ainda inclui cadastro para a castração gratuita. O Balé Falclórico do Amazonas realiza a primeira Semana da Consciência Negra de 21 a 24 de novembro. O evento é voltado para valorizar a cultura afro-brasileira. A programação será no Teatro Gebes Medeiros, em Manaus. Entre as atividades estão vivências, oficinas, apresentações de espetáculos de dança e bazar. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a primeira Semana da Consciência Negra será realizada de nove da manhã, ao meio-dia, no Teatro Gebes Medeiros, localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, número 937, no centro de Manaus. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Os devotos de Nossa Senhora de Nazaré participaram do sírio de Paragominas, no nordeste do Pará, na manhã deste domingo. E, de acordo com a organização do evento, cerca de 70 mil fiéis participaram da procissão. Uma missa na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré deu início a Romaria por volta das sete horas da manhã. A procissão percorreu as principais ruas da cidade em um trajeto que reduziu de oito para seis quilômetros em relação a 2016. Cerca de um milhão e trezentos mil paraenses vivem em situação de extrema pobreza. Uma realidade que está longe de ser transformada, mas que pode ser modificada com pequenas atitudes. A TV Nazaré divulgará iniciativas que têm o propósito de ajudar as pessoas a saírem da pobreza. Hoje vamos conhecer o projeto Construindo Sonhos. Esse é o som de um sonho se realizando. Na máquina de costura, essas mulheres encontraram um caminho para transformar suas realidades. O projeto ajuda muitas pessoas a construir um sonho, realmente, porque é costurando o sonho. Então, aprendendo, você vai ter como realizar seus sonhos e ajudar também na renda da sua família. É o Costurando Sonhos. Projeto da Caritas Belém na paróquia de Nossa Senhora das Graças em Ananideua. O projeto surgiu durante as visitas domiciliares que nós realizamos aqui no núcleo da Caritas Belém, que fica aqui localizado na paróquia, onde são atendidas 200 famílias, no qual todos os meses nós realizamos essas visitas para identificar se realmente a família ainda está no perfil aqui do projeto da Caritas. Então, muitos, graças a Deus, têm avançado e muitos nós identificamos que não estavam capacitados para nenhuma profissão. E nós perguntamos a elas qual seria a capacitação, então elas sugeriram que seria o curso de corte e costura. Então, nós identificamos, montamos o projeto e levamos a Caritas Belém, a Caritas encaminhou o projeto ao base, graças a Deus foi aprovado. Nós estamos com o projeto há seis meses, vamos concluir. E tenho a certeza que, ao término do projeto, muitas mulheres que aqui estão, chefes de famílias, vão ter uma profissão. Ana Paula está desempregada há mais de três anos. Ela é a única responsável pelo sustento das duas filhas. O que ela buscava era a oportunidade. Não tinha perspectiva nenhuma e o mercado de trabalho hoje, se você não tem qualificação profissional, não tem como você ser inserida. O curso é uma oportunidade de capacitação. Aqui, 30 mulheres descobrem o novo ofício. Durante seis meses, elas se dedicam ao corte e à costura, mostrando que, com força de vontade e de retalho a retalho, é possível costurar sonhos. Eu sempre gostei de costurar, mas não tinha oportunidade de fazer o curso e sempre fazia costura com agulha de mão mesmo em casa. Foi um sonho de criança, no caso, eu fazer roupas para minhas bonecas e hoje eu faço para as minhas duas bonecas que eu tenho em casa. O sonho de Ana Paula e dessas 29 mulheres é possível pelo trabalho desenvolvido por uma instituição que é especialista em transformar e ajudar. A Caritas, como instituição de ajuda humanitária, ela busca sempre ir de encontro à necessidade dos irmãos. É uma preocupação da igreja como mãe de ver os seus filhos cada vez melhor. A Caritas tem no seu lema o amor resgatando a dignidade humana e todos os nossos projetos visam exatamente isso. É importante saber, dizer que este projeto veio da necessidade identificada pelo núcleo da Caritas na paróquia. Levaram o nosso conhecimento através do paroco. Então a realidade está sendo mudada aqui. Todo o trabalho é desempenhado em parceria com a paróquia Nossa Senhora das Graças. A ação social da igreja, ela tem esse objetivo, né? Não só dar o peixe, mas ensinar também a pescar. No caso aqui é costurar, costurando sonhos. Na reta final do curso, as novas costureiras estão ficando profissionais. O resultado está vindo aos poucos. Inclusive, umas vizinhas já me encomendaram algumas roupas. Graças a Deus e ao curso, né? Eu já consegui, já entreguei as encomendas que elas me fizeram. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, acesse o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho